Ana, quero começar a ler, mas não sei por onde. Me ajuda? Desde que eu comecei a compartilhar conteúdo sobre livros, literatura, textos, as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta. Ah, eu perdi o hábito, ah, eu lia, mas hoje em dia não consigo mais, acabo indo para a série, para o Netflix, ou então nunca tive o hábito de ler, mas gostaria. E aí eu acho isso engraçado, porque a gente tem essa ideia de literatura. A leitura, na verdade, ela está muito associada a uma coisa intelectual, em que a gente tem que parar e ler aquele livro de 500 páginas. Normalmente livros de não literatura, né, que são até muito mais famosos no Brasil do que os livros de literatura. E eu acho que é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de ler. Quando, na verdade, leitura é para ser uma coisa prazerosa, para ser uma coisa divertida, para ser um momento fora das telas, porque eu acho que a gente está em um esgotamento nesse sentido. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje como eu mesma retomei o hábito de leitura. Com quatro livros, eu trouxe aqui para vocês, selecionei quatro livros de um gênero que eu gosto muito, que é a crônica. Para mim é um gênero que tem tudo a ver com a cidade, com o urbano, com a vida cotidiana. Tem muitos autores legais em relação a esse gênero. Quero mostrar para vocês, e acho que é uma ótima forma de começar esse hábito de leitura aí de novo. O primeiro que eu quero falar para vocês é a Marta Medeiros. A Marta Medeiros é uma jornalista e escritora, né? Então a Marta já tem mais de 20 livros publicados. E ela escreve muitas crônicas. Ela escreve crônicas para jornais e tudo, e ela lança bastante coletâneas, né? Ontologias de crônica. Ela também já escreveu outras coisas, tá? Ela já escreveu romance, já escreveu literatura infantil. Tem muitas coisas que a gente conhece dela, porque tem muitas obras que são adaptadas para o cinema, para o teatro. Até aquele filme de Van, que ficou bem famoso aí, faz uns 10 anos já, me arrisco a dizer. É de um livro dela. Então, enfim, é uma autora bem conhecida. E esse livro aqui foi o livro que eu, na verdade, voltei a ler. Eu estava exatamente nesse momento que eu estou contando para vocês. Queria retomar esse hábito de leitura, e eu falei, putz, vou começar com as crônicas. Eu sou suspeita, porque eu amo crônica, né, gente? De verdade, eu sou realmente apaixonada. E esse livro aqui, ele tem uma coletânea bem extensa, até. São, olha, me arrisco a dizer aqui de olho, que são umas 30, 40 crônicas da Marta, no mínimo. A primeira é ótima. Ela conta de como ela virou escritora, e é sensacional. E, diferente do que a gente pensa, a crônica não precisa ser tão datada, assim, né? A crônica não precisa ter um contexto de jornal, de notícia. Às vezes ela tem, é normal. Aí tem discussões e discussões dentro desse gênero, que é um gênero que eu, inclusive, gosto muito de escrever também. Mas, não necessariamente ela é datada. Esse é um livro pra você deixar na cabeceira, pegar. Ó, cada crônica aqui, às vezes, tem uma, duas páginas. Você lê uma por dia, antes de dormir, é aquela reflexão leve, é um momento leve, é um momento gostoso, é um momento de desligar um pouco o cérebro. Sempre traz alguma reflexão. Então, minha primeira recomendação, Marta Medeiros. Esse aqui é o Simples Assim, foi lançado em 2016, mas ela tem bastante coisa aí pra gente ver. A segunda, gente, esse aqui é o meu livro do coração. Eu amo o Rubem Braga. O Rubem Braga foi o grande cronista brasileiro. Ele praticamente reinventou esse gênero no Brasil. Ele tirou justamente essa questão da crônica super datada, que se tinha na época dos jornais e tudo, e ele trouxe a crônica pra mim, pra um outro patamar. Tem até uma discussão aí da linha braguiana de crônica, da linha do Nelson Rodrigues, mas o Rubem Braga, ele é um cara que tem uma inspiração fora do normal, assim. O mais bonito dele não é uma escrita rebuscada, nem nada disso. Ele tem muitos traços de oralidade, até, por isso que é super fácil de ler. Você vai ler, parece que você tá batendo papo com uma pessoa, mas ele tem um olhar pro mundo sensacional. Então, esse, de novo, igual o que eu falei da Marta Medeiros, deixa na cabeceira, é uma ótima maneira de ler um autor clássico aí, né, um autor bem reconhecido nacionalmente, e se deliciar. O Rubem Braga tem essa linguagem muito lírica, e ele tem esse jeito sensacional de ver a vida. Isso aqui é aquele que você vai ler uma crônica, dá uma pensadinha ali antes de dormir, cai no sono, muito melhor que o celular. O terceiro é esse, então, do Nelson Rodrigues. Esse aqui é uma coletânea, o melhor de Nelson Rodrigues. Aliás, os outros dois também eram coletâneas, né, porque como são textos curtos, o pessoal junta tudo, coloca num livro. Esse aqui é de teatro, contos e crônicas, então ele tem um pouquinho dos três. Honestamente, não tenho muito hábito de ler, assim, ler uma peça, porque é um roteiro, é um outro formato, a não ser que você goste muito dessa coisa de roteiro e tal, mas é bem mais específico. Agora, os contos e crônicas de Nelson Rodrigues são bem interessantes de ler. O Nelson Rodrigues, ele era mais... Diferente do Rubem Braga, que tinha um olhar um pouco mais lírico, o Nelson Rodrigues é um cara mais sarcástico, ele era muito ligado ao futebol, ele cresceu na zona norte do Rio de Janeiro, então ele trazia muito essa questão das relações familiares, mas de um jeito bem sarcástico mesmo, é a palavra. Tanto é que o Nelson Rodrigues, ele tem algumas novelas famosas, até que ele escreveu para a Globo, e ele é muito conhecido nessa parte de dramaturgia, né, tanto de teatro, quanto de TV. Mas as crônicas dele também são ótimas, é outro estilo, mas também são muito interessantes de ler, inclusive os contos também, mas as crônicas eu particularmente gosto bastante. Foi o Nelson Rodrigues até que criou aquela expressão do Síndrome de Vira-Lata, que a gente usa até hoje, né, em uma das crônicas dele, falando, na verdade, de futebol, ele era bastante ligado ao futebol, e ele criou aí alguns desses bordões, então acho que também é um ótimo jeito de começar a esse hábito de leitura. Por último, gente, vocês vão falar que eu falo que todos são os meus autores do coração, e talvez é isso mesmo. Mas o José Saramago, quando você lê o Saramago, você quase que coloca um óculos ali, virou inteligente, uma coisa louca. Que de fato, assim, o Saramago é um gênio, né, o Saramago é um autor português, tem o Prêmio Nobel de Literatura, tem vastas obras aí de romance publicados, são maravilhosos os livros dele, assim. O José Saramago me fez me apaixonar pela literatura, então eu tenho um carinho, de fato, especial por ele. Eu li o primeiro livro dele lá, com 16 anos de idade, e eu nunca esqueci daquele livro, que é o ensaio sobre a cegueira, mas a gente fala dele em outro vídeo. Esse livro aqui, diferente dos livros do Saramago, que são difíceis, são pesados de ler, é uma linguagem diferente, ele usa a pontuação do jeito que ele quer, mas ele tem um domínio da língua portuguesa que é fora do comum. Mas esse livro aqui é um livro de crônicas, então o Saramago também escreveu crônicas, e é um jeito muito gostoso de você pegar um pedacico dessa sabedoria, desse homem brilhante, em doses pequenas e fáceis de digerir. Então também recomendo muito, aliás, recomendo se você quer ler um clássico, e aí um clássico mesmo reconhecido da literatura, comece por aqui, porque às vezes é mais fácil a gente começar assim, começa pequeno, começa entendendo do jeito do autor, e aí depois a gente vai para os grandes. Bom, gente, um vídeo um pouco diferente para trazer para vocês também dicas e coisas de como começar, e aí me contem, vocês gostam de crônicas, curtem mais romances, como que é isso? Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e um beijo, até o próximo livro.